Muito obrigada. Queria muito saber do posicionamento do Instituto Brasil-Israel, sei que o senhor é colaborador do Instituto, a gente falou agora há pouco também aqui o posicionamento da Confederação Israelita, que considerou a fala de Lula equivocada e um erro, na verdade. Queria saber como é o Instituto Brasil-Israel. Analise essa fala do presidente do Brasil, dizendo que o que Israel está cometendo ali é terrorismo. Fabíola, primeiro eu queria cumprimentar José de Souza e Sakamoto aqui conosco. Uma coisa que é importante deixar claro, Fabíola, aqui, o IBI é um instituto que se posiciona aí como plural. Então, eu como colaborador, eu vou manifestar algumas opiniões pessoais, um posicionamento que eu tenho sobre essa questão, comentando aí o posicionamento do IBI, que tem mais aí um formato de editorial do que de qualquer coisa, né? Mas antes, assim, é importante a gente colocar algumas dimensões do problema aqui, porque às vezes, se posicionar para uma determinada fala, um determinado evento desse conflito, ele pode parecer que estamos falando de coisas diferentes. Então, a gente tem, na minha visão, a gente tem três ou quatro camadas aqui que merecem abordagens diferentes e talvez mais tempo, né? Uma coisa é o problema da ocupação dos territórios palestinos, a formação do Estado de Israel, que tem a sua forma de abordar isso. Eu tenho um posicionamento muito claro sobre isso e a solução dos dois Estados parece ser a mais viável, não só porque isso foi objeto de acordos de paz ali na década de 90, como o Sakamoto bem lembrou, isso também é fruto de resoluções da ONU, como a realidade do Estado unilateral, né? Desculpa, do Estado binacional, ele tem seus problemas. E são problemas que já foram experienciados aí pela história, quem se debruça sobre a situação. Então, quando a gente tinha ali um Estado binacional de facto e não de direito, né? Durante a administração do território pela Inglaterra, numa data palestina, existe ali uma situação de bastante harmonia, mas também de momentos de muito violência. Doutor Daniel, mas o senhor acha, por exemplo, é terrorismo que Israel está cometendo ou não? É possível definir dessa maneira? Não é possível. O meu posicionamento é de que não é possível, tá? Assim, o posicionamento do Ibi sobre a fala do Lula é importante porque, assim, nós como brasileiros temos que celebrar a volta de 32 brasileiros que estavam em Gaza, acho que isso é super importante, lembrar também dos 1.400 brasileiros que foram também redatados pelo governo federal, que estavam em Israel e nasce Jordânia, e cumprimentar o governo por esses esforços. Mas é que, para classificar os atos de Israel como terroristas, na verdade, eles não trazem o problema para a forma como tem que ser solucionado. criticar o governo israelense, e não só o governo israelense, tá? Criticar, principalmente, a doutrina Netanyahu, ela pode ser feita de forma a não criar aquilo que se... O termo que se usa bastante quando fala desse problema é da equivalência moral. Por quê? Porque a partir do momento que você equipara uma reação de um governo, independentemente de como essa reação se desdobrou no caso concreto, a um ato terrorista, você tá, de alguma forma, legitimando o direito de reação, né? E o direito de reação, ele tem que ser consagrado como possível. Não é um ato terrorista por uma condição muito importante, embora não suficiente, tá? De que não se alveja civis propositadamente. É claro que a quantidade de mortes e o resultado de ataques que levam a mortes civis, crianças e mulheres palestinas, tem que ser apurado, tem que ser investigado, tem que ser feito por uma... por um agente independente, pra ver se tem crime de guerra. Mas é bom lembrar que essa apuração é importante, porque, infelizmente, o dano colateral civis é algo que é vislumbrado pela lei de guerra. Isso é super triste, isso não é algo que nos permite deixar de chorar pela Palestina, não é algo que nos permite denunciar os abusos do governo Netanyahu, principalmente política interna israelense. eu sou super crítico, mas essa crítica ao governo Netanyahu, essa forma de trazer o governo israelense pra responsabilidade como um causador também dessa situação de desastre ali na parte de Gaza, transformar aquele local numa prisão em sala aberta, nada disso nos permite dizer que o que acontece ali necessariamente é um crime de guerra, porque é a morte civis. Isso é contemplado pela legislação internacional, tem que ser apurado. Agora, o que Hamas faz, que é mandar foguetes implicitamente contra civis, declarando-se dessa forma, e aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro, é algo que, já de vista, pela própria forma como foi feita, e a intenção já é um crime de guerra, e também é importante colocar aqui também uma ponderação que estamos tratando aqui de duas camadas ou duas esferas ou dois espaços de responsabilidade muito diferentes. O único ali que tem, de fato, uma responsabilidade por direitos humanos é Israel, o Estado israelense, e evidentemente ele tem que ser submetido a critérios de respeito a direitos humanos muito mais rígidos do que um grupo que é terrorista. Daniel, desculpa te interromper, mas desculpa-me se te interromper. Bom dia, antes de mais nada. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Bom dia, Salaam. É que você tocou num ponto que eu falei assim, puxa, eu acho superinteressante. É claro que, e eu concordo contigo, uma gestão Netanyahu, não precisa nem explicar, a reação de Netanyahu seria diferente da reação de um partido trabalhista no governo, no poder Israel, por exemplo, ou qualquer outro partido. Não estou falando que não teria uma reação, mas a reação é diferente, inclusive porque, vamos também ponderar, como a gente tem discutido e muitas pessoas têm discutido em Israel, o curso da guerra para o povo israelense, significa, na verdade, uma questão de justiça, uma questão de tentar evitar que o volte a acontecer, ponto. Para o Netanyahu, é uma questão de sobrevivência política, porque, dada a incompetência dele em impedir o ataque de 7 de outubro, o ataque terrorista do Hamas, a cabeça dele está a prêmio, e é bem capaz dele rodar ao final do conflito, a depender do resultado. Mas aí é o ponto, eu não vou nem entrar nessa questão do terrorismo, não. Mas você acha que é possível, viável, é possível que Netanyahu seja levado ao Tribunal Penal Internacional após o conflito? Eu não estou falando de outras pessoas, eu estou falando exatamente de Benjamin Netanyahu. Você acha que ele pode ser levado ao tribunal, pode ser denunciado por crimes de guerra? Sakamoto, isso vai depender, porque é o seguinte, a gente tem ali a questão da responsabilidade do Netanyahu, ele tem duas frentes, que é a questão interna israelense, que ele tem ali um problema de corrupção, ele já, enfim, isso tem boas chances de que se ele cair do governo, ele de fato vai ser condenado por isso. Sobre os crimes de guerra, tem alguns red flags fortes, por exemplo, eu não diria expulsão, como disse o nosso presidente Lula, mas esse fortes placement, essa movimentação forçada de população civil, isso é um red flag forte para... É, o mesmo cerco, a forma como se deu o cerco, em outros momentos Israel já tinha imposto um cerco para fragilizar o Hamas, o cerco desta vez, ele foi de uma forma que, acho que até atropelou a 4ª Convenção de Genebra com isso. É, o corte de água e de energia, sim. Mas, assim, de novo, Sakamoto, para a gente falar sobre crimes de guerra, teria que realmente se debruçar sobre os fatos como eles se deram, né? Porque também a Convenção de Genebra, ela tem uma previsão legal para corte de recursos, né? De novo, é o que a gente fala, guerra é algo triste, ver aquele monte de palestino morrendo, é um negócio que me toca, me atrapalha emocionalmente, só que as leis de guerra, elas existem justamente para olhar uma situação em que há tragédia, né? E todas essas questões, a lei internacional, ela contempla alguns critérios que permitam. Então, mesmo o forced displacement, que é você obrigar a população civil a sair das suas casas determinadas no local, ela tem aí alguns critérios que possibilitam isso, que, sim, de maneira geral, são decisões que são tomadas para preservar a vida. E, de alguma forma, isso pode ser interpretado. Lógico, não necessariamente. Por isso que, quando eu falo que, quando você está falando de crime de guerra, no sentido técnico-jurídico, e não no sentido político, a gente precisa analisar o fato, né? Precisa analisar quais foram as decisões tomadas e como elas foram tomadas. Daniel, quando ocorreu o ataque terrorista do Hamas, no dia 7 de outubro, havia quase que um consenso mundial quanto ao direito de Israel a uma contra-ofensiva, o direito de resposta do Estado israelense. Não parecia haver dúvidas quanto a isso, havia um consenso planetário mesmo em relação a isso, com pouquíssimas exceções. Agora, depois da resposta de Israel, ela veio numa proporção que você nota que até aliados tradicionalíssimos de Israel, como o caso dos Estados Unidos, algumas autoridades americanas já estão ponderando, olha, tem morto demais, já estão falando em pausas humanitárias, já há uma na Europa, e você mencionou aqui que o que está havendo ali pode ser dano colateral. não lhe parece que o estágio atual do conflito vai muito além disso? Não lhe parece que as evidências já à disposição, sem prejuízo, evidentemente, que se você vai impor sanções a alguém, no caso o Netanyahu, no futuro, evidentemente vai ter que ter uma aferição, o Tribunal Penal Internacional vai ter que ir lá, ver se aconteceu, não aconteceu e tal. Mas do ponto de vista prático, do ponto de vista da sociedade de Israel, não seria o caso de vocês que têm essa participação na formação da inteligência sobre esse conflito? Não seria o caso já de fazer uma reflexão sobre a necessidade de olhar para isso com um contraponto, dizendo, olha, tem exagero aqui, não dá para aceitar o que está acontecendo? Você não consegue ainda conceber esta evolução na percepção do conflito? Com certeza, Josias. Acho que essa minha linha de argumentação, de raciocínio, ela veio para essa forma de se abordar o problema da equiparação moral, da equivalência moral, de equiparar o ato de um governo, um Estado reagindo a uma violência e um ato de terrorismo. Diz tudo isso para dizer que não é porque você pode e deve criticar um lado que você tem que equiparar o outro. Terrorismo e crime de guerra estão em âmbitos de cognição muito diferentes, isso tem que ser separado, porque a equiparação só serve para acabar com o debate, não serve para realmente discutir. Sobre a reação política, de você olhar uma situação e ter reação política, eu concordo. Ver aquele monte de gente morrendo não é algo que qualquer governo tem que olhar e falar, não, faz parte, vamos ver como acaba. concordo plenamente. Qual que é o grande problema, Josias? E esse é um ponto desse conflito que causa um impasse, não só do ponto de vista das decisões tomadas pelo governo israelense, como também pelo posicionamento da comunidade judaica, que a gente tem ali uma situação de reféns. E, de fato, em todas as outras guerras que houve em Gaza, que eu gosto de chamar da doutrina metaneava, depois disso de algum tempo, vozes fortes da comunidade judaica falavam já em cessar pouco, porque, de fato, ver aquilo ali é horrível. Só que o problema é que o Hamas, muito espertamente, eles são espertos, eles não são amadores mais. Eles criaram essa situação de reféns que torna difícil essa opinião do cessar-fogo de forma tão simples. Porque, assim, o cessar-fogo significa continuar com pessoas no poder do Hamas. E a dúvida que é... Qual que é a grande dúvida? Que aí já começa a entrar em questão técnica. Pô, mas será que não tem alguma medida militar, operacional militar, que seja mais eficiente do que bombardear? Será que colocar ali um monte de soldado para ir se liberando civil um por um não é uma decisão melhor? Eu já vi análise de todos os lados, né? Enfim, eu não sou estrategista militar, também não sou especialista em relações internacionais. Mas, geralmente, guerra urbana, seja por bomba, seja por impulsão militar em solo, causa muita morte e acaba com a imagem do país perante a comunidade internacional. Então, a substituição do bombardeio por outras medidas militares não é algo, não é uma decisão simples para dizer que ela é menos agressiva e menos vilipendiosa para a posição de Caio perante a comunidade internacional. Por outro lado, a resposta, todo mundo parar de fazer o que está fazendo, significa deixar os reféns à mercê. E, de novo, Josias, eu não trago isso como num lugar de simplicidade. Eu não acho que é simples, eu não acho que o que está acontecendo é falar que o Israel está certo, não tem o que pensar. Justamente, o que eu trago aqui é complexidade. É complexidade... Mas, dentro dessa complexidade, eu acho que você tem razão. A existência dos reféns injetou complexidade. Não é a primeira vez que Israel está se confrontando com o Hamas, né? Mas, a minha dúvida é, inclusive, se essa estratégia de bombardear, de invadir por terra, se favorece a recuperação dos reféns. Até agora, não favoreceu. Liberavam-se ali três ou quatro, mas a grossa maioria dos reféns continua lá, né? E o risco de que não retornem, se o bombardeio permanece, não é negligenciável, né? Perfeito, Josias. Eu já li opiniões para todos os lados, tá? Também não é simples, porque um confronto urbano, ele é muito complexo, porque quem conhece o lugar, quem tem o reconhecimento do terreno, quem tem a proximidade da população é o Hamas. Então, colocar esse soldado ali é uma panela de pressão, vai morrer muita gente e ter reféns nessas condições atrapalha a impulsão militar. A ideia de bombardeio é principalmente para acabar com infraestrutura militar, né? E com menos infraestrutura militar, essa guerra, esse confronto em guerrilha, ele fica menos complexo do ponto de vista de operação militar. Mas, de novo, Josias, eu vou confessar para vocês, do ponto de vista da técnica militar, do que é melhor bombardear ou fazer uma impulsão terrestre, eu estou leigo, tá? O que eu sei dizer é que guerras urbanas geram tantas baixas civis quanto bombardeios. Isso tiveram-se analisos militares, inclusive, teve um artigo recentemente da CNN internacional sobre um ex-general israelense que fala sobre isso, sobre o problema dos conflitos urbanos que já eram muito abaixos. Isso, de fato, não dá para, eu não sei te responder. O que eu sei te responder é que, diante dessas variáveis, a decisão de não bombardear não é necessariamente uma decisão, não necessariamente, pode ser de matar menos civis e de recuperar de forma mais eficiente os reféns. Os reféns tornaram essa, tem dois pontos de complexidade aqui, Josias, eu vou ser bem claro. Os reféns, que isso em alguma maneira une a opinião da comunidade judaica e o elemento Netanyahu, porque assim, o que é necessidade de defesa e onde começa o interesse político dele de angariar setores da política israelense extremamente de extrema direita, quando começa e onde acaba, é difícil dizer. Não dá para dizer até onde o Bibi está fazendo isso para poder manter esse apoio e até onde a necessidade de reação. Essa resposta talvez a gente nunca vai ter. mas fica aí esse elemento de complexidade também. Eu estou conversando aqui com vocês no lugar de judeu, sionista, progressista, tendo que, contemplando aqui as dores de pares que estão ali sendo alvejados, que parte deles são sequestrados, tendo que conversar com o governo do qual eu discordo na sua profundidade. É como eu estava aqui há quatro anos atrás, brasileiro orgulhoso e absolutamente desgostado com o governo que estava ocupando a cadeira presidencial. Mas, assim, é um lugar difícil porque aqui no Brasil a gente não tem esse dilema de ter que conversar e ter que criticar o governo tendo como pano de fundo um questionamento da própria existência do Brasil. Isso aqui é um pressuposto. Quando a gente está comentando sobre política israelense, como judeu, como sionista, criticar o governo está em um lugar de conforto para mim, mas também de desconforto porque pode dar a entender que eu estou tentando de alguma forma criticar a existência do Estado de Israel como uma realidade política concreta e o direito em abstrato de reação. O que não quer dizer que eu não posso ser crítico a como isso está sendo feito e também não quer dizer que eu não posso colocar essa crítica no seu lugar certo. Que, na minha opinião, não é que para a terrorismo e sim um problema dele. Mas, Daniel, que bacana você falar isso do lugar que você está agora. Eu também tenho conversado com muitas pessoas que estão nesse mesmo lugar que você, que um judeu que é crítico absoluto do que está sendo feito por Netanyahu de certa maneira, uma parte dela, mas ao mesmo tempo a dor de ver o que está acontecendo também com o seu povo. E o quanto isso é difícil, como você falou várias vezes aqui da complexidade disso e que a gente não pode trazer para esse fla-flu que a gente sempre traz aqui no Brasil. Muito obrigada por estar aqui hoje, por trazer a sua reflexão, trazer aqui também a sua dor, expor a ela dessa maneira. Acho muito interessante também para que a gente também possa refletir e compartilhar isso com quem está nos assistindo nesse momento. Muito obrigada, um bom dia, bom trabalho a você. Obrigado, Fabíola. Obrigado.